Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu trouxe o passo a passo dessa passadeira linda, eu já fiz um joguinho de banheiro desse modelo aqui no canal, vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo. E essa passadeira ficou com 1,17m no comprimento e na largura ficou com 49cm e ficou com apenas 540g. E olha só, pra aumentar essa passadeira é só aumentar a quantidade de squares aqui na base, esse meu ficou com 9cm, então cada 1 square que eu colocar a mais vai ficando com 9cm a mais na passadeira, mas vocês fazem o de vocês e tiram a medida do de vocês porque tem diferença por causa da tensão de ponto, pode ser que o de vocês fique maior ou menor do que esse meu, tá bom? Então é isso gente, se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas e vamos iniciar mais uma aula. Vou iniciar o trabalho com essa base de squares, essa base eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, eu vou contar aqui com vocês, olha só, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 florzinhas. Se vocês quiserem fazer com mais, pode estar fazendo, tá bom? Então gente, eu vou iniciar o trabalho aqui ó, aonde eu arrematei, no mesmo lugar onde eu arrematei lá na aula da base que eu fiz, eu tinha arrematado aqui, então eu vou começar aqui mesmo. Vou fazer assim ó, com a agulha eu vou pegar no segundo ponto alto, vou passar esse fio nesse segundo ponto alto, passei no segundo, pego agora com a agulha por trás do terceiro ponto alto e vou passar esse fio no terceiro ponto alto. Vou deixar ele desse lado, agora eu pego a outra cor e vou prender nesse mesmo leque aqui dentro ó, deixo os dois fios pra esse lado, pego dentro do leque e já subo três correntinhas, uma, duas e três correntinhas que já vai valer como um ponto alto. Faço mais dois pontos altos dentro do leque de base, um e dois pontos altos, ficando com três pontos altos, faço duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desse leque de base, um, dois e três pontos altos. Olha só, eu fiz um leque sobre o leque de base, pra arrematar aqui ó, eu faço assim, já vou usar esses dois pedacinhos de fio, coloco para a parte de trás, viro do lado avesso do trabalho e vou dar dois nozinhos usando esses dois fios. Dei o primeiro e o segundo nozinho, depois é só arrumar aqui na frente ó. E vou cortar aqui ó, esses dois pedacinhos de fio. Aqui é só cortar. E vamos continuar o trabalho. Faço duas correntinhas de separação, no próximo espacinho, dentro desse espacinho de duas correntinhas, coloco três pontos altos. Um, dois, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas, dentro desse leque vou fazer um leque. Faço três pontos altos, um, dois, e três. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desse mesmo leque de base. Olha só, tá ficando assim, ó. Agora, vou trabalhar nessa parte mais comprida do trabalho. Faço as duas correntinhas de separação. Nesse primeiro espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço as duas correntinhas de separação, quando chegar aqui, ó, na união, eu vou pegar bem aqui dentro desse espacinho e fazer os três pontos altos aqui dentro, ó. Um, dois, e três pontos altos. Olha só, ficando assim, ó. Sigo fazendo duas correntinhas de separação e colocando três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Duas correntinhas de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Tô fazendo aqui com vocês até chegar na próxima união, pra me mostrar mais uma vez pra vocês. Faço duas correntinhas, cheguei na próxima união, ó, vou pegar aqui, ó, bem no meio, e faço os três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Então, gente, tá ficando dessa forma, ó. Assim, eu vou seguindo, vou colocando os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Toda vez que chegar nas união, eu faço bem aqui no meio, entre um leque e outro, os três pontos altos. Vou completar até chegar aqui, ó, nesse outro cantinho, nesse outro leque. Finalizei o meu, chegando desse lado, eu fiquei com um total de vinte e seis bloquinhos de três pontos altos, contando somente os bloquinhos de três pontos altos. Olha só, contando a partir daqui, ó, desse primeiro, na parte aonde vai ser a parte reta. Essa daqui, ó, vai ser a parte oval do trabalho, e essa vai ser a parte reta. Então, contando a partir desse daqui, ó, depois do leque, desse bloquinho de três pontos altos, até esse último que eu fiz, eu fiquei com um total de vinte e seis bloquinhos de três pontos altos. Vamos continuar, faço as duas correntinhas de separação, chegando dentro do leque, faço o leque, faço os três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos dentro do leque. Um, dois, e três pontos altos. Eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Faço as duas correntinhas de separação, dentro desse espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas, dentro do leque, faço o leque. Três pontos altos. Dois, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Tem que ficar, gente, com o total de quatro leques. É um leque em cada cantinho, ó. Nesse cantinho tem dois, e no outro cantinho tem mais dois. São quatro leques no total. Faço as duas correntinhas de separação. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Aqui não tem segredo, é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Duas correntinhas. E em cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Dois, duas correntinhas. Quando chegar na união, ó, pego aqui, ó, bem no ponto baixo, entre um leque e outro, e faço os três pontos altos. Um, dois... E três pontos altos. E assim eu vou seguindo, faço as duas correntinhas, e em cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Sigo dessa forma, até chegar no início pra fechar. Desse lado, na parte comprida, vai ficar com vinte e seis bloquinhos de três pontos altos também. Aqui, ó, fica apenas com dois bloquinhos de três pontos altos. Desse lado, e do outro lado também. Dois bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar até chegar no início pra fechar. Finalizei até chegar no início. Faço duas correntinhas de separação. Vou pegar na primeira das três correntinhas que eu subi no início, nessa primeira. E fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho dentro do leque. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E dentro do leque, um ponto baixíssimo. Essa é a segunda carreira. Subo três correntinhas, que já vale como um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos dentro desse leque. Contando com as três correntinhas, vou ficar com quatro pontos altos. Já tenho dois, três e quatro pontos altos. Tudo dentro do leque. Faço duas correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação no próximo espacinho. Quatro pontos altos. Tenho que ficar com um total de cinco grupinhos de quatro pontos altos. Já fiz três grupinhos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, faço os quatro pontos altos. Fiz dois. Três. E quatro pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do leque, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Vamos fazer a parte reta. Faço duas correntinhas de separação. Então, nesse primeiro espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas. Vou pulando sempre um bloquinho de três pontos altos. Já venho direto no espacinho de duas correntinhas. E vou fazendo os três pontos altos. Vai ser assim. Nessa parte reta. Vou fazendo assim até chegar do outro lado pra gente fazer a parte oval. Finalizei. Olha só, gente. Agora, eu fiquei com o total de vinte e sete bloquinhos de três pontos altos. Não dá pra ficar mostrando inteiro, porque tá grande. Mas eu vou falando pra vocês o total de bloquinhos de três pontos altos que vai ficando em cada carreira. Chegando aqui, ó, eu faço as duas correntinhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vai ficar com cinco grupinhos de quatro pontos altos desse lado também na parte oval. Dentro do leque, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Então, gente, aqui não tem segredo. Nos espacinhos de duas correntinhas, vou colocando os quatro pontos altos. Dentro desse leque, quatro pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na parte reta, vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado. As duas partes retas sempre tem que ficar iguais. E as duas partes ovais sempre iguais também. Sempre com as mesmas quantidades de pontos. Então, ó, chegando aqui, vou colocando os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Tem que ficar com vinte e sete bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Vou finalizar até chegar no início pra fechar. Finalizei a segunda carreira. Chegando no início, já fiz as duas correntinhas de separação. E fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Nessa primeira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira três. Subo três correntinhas. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Já tenho dois. No próximo, três. E nesse último ponto alto, vou fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Fiz um ponto alto e faço mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Ficando agora com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E nesse quarto e último, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço as duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E sempre no último ponto alto, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Tá ficando assim, ó. Assim, eu vou seguindo. Já fiz os três grupinhos. Vou terminar de fazer esses dois grupinhos. Vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos. Agora, na parte oval. Chegando pra fazer a parte reta, eu volto. Finalizei a parte oval. Na parte reta. Agora, não faço mais aqui, ó. Os três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas. E faço um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas de separação. Então, dentro desse próximo espacinho de duas correntinhas, coloco os três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ficando dessa forma. Faço duas correntinhas de separação. E agora, sigo fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Vou seguindo assim, até chegar lá do outro lado, no outro cantinho, pra gente fazer juntos. Cheguei nesse outro cantinho. Agora, fiquei com um total de vinte e seis bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse último bloquinho de três pontos altos da parte reta, venho nesse último ponto alto. E faço um ponto alto. Olha só, aqui tem que ficar igual lá do início da parte reta. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, faço um ponto alto. E vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base, igual eu fiz lá do outro lado. Sempre, quando chegar no último ponto alto, faço um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com cinco pontos altos. Duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando no último, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos desse lado também na parte oval. Vou finalizar a parte oval na parte reta. Eu volto de novo com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas. Cheguei na parte reta, faço duas correntinhas. Faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. E os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Desse lado também vai ficar com total de vinte e seis bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar até chegar no início. Cheguei no início, fiz os vinte e seis bloquinhos de três pontos altos. Faço as duas correntinhas. Venho nesse último ponto alto da parte reta e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Toda vez que eu for fechar uma carreira, vai ser sempre dessa forma. Sempre na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E sempre pra iniciar uma próxima carreira, subo as três correntinhas que já vale como um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até chegar no último ponto alto e fazer o aumento. Cheguei no último, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vai ser sempre assim. Sempre no último ponto alto de cada grupinho, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora, nessa quarta carreira, fica com seis pontos altos em cada um dos cinco grupinhos das partes ovais. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E nesse quinto e último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, gente, eu vou seguindo dessa forma. Nesses três grupinhos, vou fazer igual fiz nesses dois. Vou finalizar até chegar pra gente fazer na parte reta. Cheguei na parte reta, faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Fiz aqui, ó, o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. E vou seguindo assim, fazendo as duas correntinhas. E para cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Assim, eu sigo até chegar do outro lado na parte oval. Cheguei desse lado, deixei pra fazer o último bloquinho de três pontos altos com vocês. Três, faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Formando o bloquinho de três pontos altos. Fiquei com um total de vinte e sete bloquinhos de três pontos altos. Repare que uma carreira fica com vinte e seis, uma com vinte e sete. Então, vai ser sempre assim. Uma carreira fica com vinte e seis bloquinhos de três pontos altos, a outra com vinte e sete. Uma com vinte e seis, uma com vinte e sete. Vai intercalando. Na parte oval, duas correntinhas de separação. Ponto alto para cada ponto alto de base. Um, dois, três, quatro. Chegando no último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Nessa parte oval, vai aumentando um ponto alto a cada carreira. Começamos aqui, ó, com quatro pontos altos. Depois cinco, depois seis. Na próxima vai ser com sete. Na próxima, oito. E assim por diante. Eu vou finalizar a parte oval. Na parte reta, eu volto novamente. Cheguei na parte reta, faço as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Nesse espacinho, dois pontos altos para completar o bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. E assim, eu vou seguindo, colocando os três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas, até chegar no início. Cheguei no início, já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. E um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Faço as duas correntinhas e fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira cinco. Essa é a última carreira com essa cor. Depois eu vou trocar de cor. Subo as três correntinhas. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho três pontos altos. Quatro. Cinco. E no último, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora vai ficar com sete pontos altos em cada um dos grupinhos. Vai ficar com cinco grupinhos de sete pontos altos. Vou finalizar até chegar na parte reta. Finalizei a parte oval. Na parte reta, faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Olha só, pra vocês não se perder aqui, ó. Na parte, nessas partes aqui, ó. Depois da parte oval, sempre fica um quadradinho. Esses quadradinho aqui, ó. Sempre depois das partes ovais. E outra coisa pra vocês não se perder, reparem que aqui, ó. Tem um quadradinho. Aqui fica com dois. Aqui um. E aqui dois. Uma carreira fica com um quadradinho. A outra fica com dois. Uma fica com um. E a outra com dois. E assim por diante. E a outra referência pra vocês não se perder também. É que uma carreira fica com 26 bloquinhos de três pontos altos. E a outra, 27. Vou seguindo fazendo as duas correntinhas. E colocando os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Assim eu sigo até chegar na parte oval. Cheguei na parte oval. Vou terminar de fazer a parte reta. Faço duas correntinhas. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Ficando com 26 bloquinhos de três pontos altos. Faço as duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto da parte oval. Faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho dois. Três. Três. Quatro. Cinco. No último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com sete pontos altos. Vou finalizar essa parte oval. Na parte reta eu volto novamente. Cheguei na parte reta. Faço as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Tá ficando assim, ó. E vou seguindo fazendo as duas correntinhas e os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Até chegar no início pra fechar. Finalizei. Cheguei no início. Faço as duas correntinhas. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Cortar esse fio. Em seguida, volto com a outra cor. Com a outra cor, vamos fazer a carreira seis. Vou pegar aqui, ó. Nesse mesmo ponto alto que eu arrematei, passo o fio vermelho nesse mesmo ponto alto que eu arrematei. Já subo as três correntinhas. Se vocês quiserem prender com o nozinho e depois fazer as três correntinhas, também pode. Deixo esses dois pedacinhos de fio pra esse lado, pra ir escondendo. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. Já fiquei com dois pontos altos. No próximo, três. E vou colocando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Já tenho aqui cinco pontos altos. No próximo, seis. E chegando no último ponto alto, continuo fazendo os aumentos. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, ficou assim, ó. Agora, vai ficar com cinco grupinhos de oito pontos altos. E assim eu vou seguindo, gente. Fazendo as duas correntinhas de separação. E colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. No último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, não tem segredo. Essas carreiras que a gente vai fazer agora, é só uma repetição das carreiras. Anteriores. Então, gente. Como é repetições, eu vou adiantar o trabalho. Vou fazer cinco carreiras com o barbante vermelho. Já fiz cinco com o cru. Agora, vou fazer cinco carreiras com o barbante vermelho. Lembrando que vai aumentando um ponto alto a cada carreira na parte oval. Aqui tá ficando com oito pontos altos. Na próxima, vai ficar com nove. Na próxima, dez. Na próxima, onze. E vai terminar com doze pontos altos em cada um dos grupinhos. E não esquece, na parte reta, uma carreira fica com vinte e seis, outra com vinte e sete bloquinhos de três pontos altos. Vou adiantar, vou fazer as cinco carreiras e já volto. Já adiantei. Agora, fiquei com o total de dez carreiras. Chegando no início. Essa última carreira aqui, ó, na parte reta, terminou com vinte e sete bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, cortar o fio e começar agora a fazer com a outra cor novamente. Vou prender a outra cor nesse mesmo ponto alto que eu arrematei. Pego no mesmo ponto alto, passo o fio e já subo as três correntinhas, que já vale como um ponto alto, dessa forma. Deixo esses dois pedacinhos de fio pra esse lado. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Essa carreira vai ser toda de pontos altos, só que aqui vai ter uns aumentos que eu vou fazendo com vocês, tá bom? Tem que fazer uns aumentos aqui a mais pra depois o bico de acabamento dar certo. Então, gente, eu vou seguindo aqui, ó, colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Vou adiantar aqui e já volto. Olha só, fiz o ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando no último ponto alto de cada grupinho, continuo fazendo os aumentos. Vou colocando os dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E agora, aqui, ó, nesses espacinhos de duas correntinhas, vou colocar três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Então, os aumentos vai ser aqui. Aqui era pra ser só dois pontos altos, mas com os aumentos agora vai ficar com três pontos altos toda vez que chegar nesse espacinho de duas correntinhas da parte oval. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já vou escondendo o fio. Quando ele ficar menor, é só cortar. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já adiantei, fiz os pontos altos até chegar no último ponto alto. Chegando no último ponto alto, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Toda vez que chegar nesses espacinhos de duas correntinhas, coloco três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Então, gente, tá ficando assim, ó. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Sempre no último ponto alto de cada grupinho, faço os aumentos. E toda vez que chegar nesses espacinhos de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Isso só na parte oval. Só aqui, ó. Nesses quatro aqui da parte oval. Nesse aqui, ó, um, dois, três e quatro da parte oval. Chegando na parte reta, eu volto com vocês. Finalizei a parte oval, chegando na parte reta. Agora, gente, nos espacinhos de duas correntinhas, nas partes retas, faço apenas dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Aonde tem ponto alto, eu faço ponto alto em cima de ponto alto. Chegando nos espacinhos de duas correntinhas, faço os dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Ponto alto para cada ponto alto de base. E nos espacinhos de duas correntinhas, coloco apenas dois pontos altos. Na parte reta, vai ser assim. Nas partes retas. Nos espacinhos de duas correntinhas, vai ser apenas dois pontos altos. Quando chegar desse lado, na parte oval, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. O aumento, sempre no último ponto alto de cada um dos grupinhos. E na parte oval, tem que colocar três pontos altos nesses espacinhos de duas correntinhas. Então, gente, aqui tem que dar o total de quatrocentos e vinte e nove pontos altos. Mas, quando chegar lá no início para fechar, eu vou fazer um pontinho alto a mais com vocês. Porque se a gente fosse seguir normal, ia dar só quatrocentos e vinte e oito pontos altos. E eu preciso de quatrocentos e vinte e nove pontos altos para depois a próxima carreira fechar certinho. Mas, quando chegar lá no início, eu faço um pontinho alto a mais com vocês. Então, eu vou seguir até chegar no início para fechar. Finalizei por toda a volta do trabalho, chegando no início. Aqui, ó, nesse espacinho de duas correntinhas, vou fazer três pontos altos. Ao invés de fazer só dois, vou colocar três pontos altos. Coloquei um, dois e três pontos altos para dar certinho a contagem para ficar com quatrocentos e vinte e nove pontos altos. Vou pegar na primeira das três correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Essa carreira é a carreira doze. Fiz uma correntinha. Nesse mesmo ponto alto que eu fiz a correntinha, faço um ponto baixo. Olha só, fiquei com um ponto baixo nesse mesmo ponto alto. No segundo ponto alto, faço o segundo ponto baixo. No terceiro, faço um ponto baixo, tenho que ficar com um total de oito pontos baixos. Vou colocando um ponto baixo para cada ponto alto de base. Já tenho quatro. No próximo, cinco. No próximo, seis. No próximo, sete. E no próximo, oito. Pontos baixos. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Vou pular cinco pontos altos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, já pego no sexto ponto alto e já faço um ponto baixo. Vou fazer oito pontos baixos. Já tenho um, no próximo, dois. No próximo, três. No próximo, quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Faço as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. E pulo cinco pontos altos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, já faço um ponto baixo. E assim, gente, eu faço os oito pontos baixos. Vou seguindo dessa forma. Faço oito pontos baixos. Sete correntinhas. Oito pontos baixos. E vou pulando cinco pontos altos de base. Vai ser dessa forma por toda a volta. Na parte oval e na parte reta, eu vou seguir dessa forma até chegar no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, já fiz os oito pontos baixos e as sete correntinhas. Aqui sobrou os cinco pontos altos. Dá tudo certinho a contagem. Vou pegar nesse primeiro ponto baixo do início e fechar com ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar no terceiro ponto baixo. No segundo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. Chegando no terceiro, faço uma correntinha e mais um ponto baixo nesse mesmo ponto baixo de base. Fiquei com o primeiro ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fico com quatro pontos baixos. Deixei os dois primeiros sem fazer e os dois últimos sem fazer. Agora, laço, venho dentro desse espacinho, dessa alcinha de sete correntinhas e faço dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito... Nove... E dez pontos altos. Vou pular os dois primeiros pontos baixos. Um e dois. No terceiro, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Até ficar com quatro pontos baixos. Deixando sempre os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. Laço, venho aqui dentro desse espacinho de sete correntinhas e faço dez pontos altos. Já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Pulo os dois primeiros pontos baixos, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base até ficar com quatro pontos altos. Então, gente, eu vou seguindo dessa forma, ó. Eu estou fazendo com dez pontos altos, para não ficar embabadado. Se for necessário vocês colocar mais pontos altos, vocês podem colocar. Ou então, menos pode colocar, mas tem que ser um número par, tá bom? Vocês podem fazer com oito pontos altos, ou então, com doze pontos altos. Eu vou seguir assim, dessa forma, na parte oval e na parte reta. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Se quando chegar na parte reta, ou de vocês ficar embabadando, aí vocês podem fazer com a agulha de número menor. Por exemplo, eu estou fazendo com a três e meio, aí vocês podem fazer com a número três, tá bom? Apenas nas partes aonde vai ficar embabadando. Então, vocês podem estar usando a dica da agulha, ou então, vocês podem fazer assim também, ó. Vocês podem fazer com dez pontos altos nas partes ovais. E quando chegar nas partes retas, vocês diminuem para oito pontos altos apenas, tá bom? Então, essas são as duas dicas para a passadeira não ficar embabadando nas partes retas. Então, vocês vão fazendo, vão abrindo, vão vendo se não está ficando embabadado. E aonde ficar embabadado, vocês vão corrigindo, tá bom? Então, eu vou prosseguir dessa forma até chegar no início para fechar. Finalizei por toda a volta, chegando no início. Vou pegar nesse primeiro ponto baixo do início. Aqui eu já fiz os dez pontos altos. Já pego nesse primeiro ponto baixo. E fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio e vou começar a fazer com outra cor. Tiro a agulha. Agora, vamos fazer a última carreira. Vou prender o fio nesse primeiro ponto alto, no primeiro dos dez pontos altos. Eu arrematei aqui e vou prender o fio nesse primeiro dos dez pontos altos. Passo o fio, já busco o fio e já faço três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Volto nessa primeira correntinha e faço o ponto baixo formando o pontinho picô. Venho no segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer esses pontinhos picôs com apenas duas correntinhas. Só aqui no início que eu fiz com três. Mas eu vou fazer com dois. Porque senão, se eu fazer com três, o meu fica embabadado. Então, eu vou fazer com apenas duas correntinhas. Se o de vocês der certo fazendo com três, pode fazer. Faço duas correntinhas. Pego nessas duas alcinhas. Volto aqui, ó. Nessas duas alcinhas. E faço o ponto baixo. Formando o pontinho picô. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. O pontinho picô, pegando nessas duas alcinhas. O ponto baixo, formando o pontinho picô. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Faço o pontinho picô. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. Olha só, quando tiver dois, perdão, quando tiver quatro pontinhos picôs, agora, bem aqui no meio, nós vamos fazer um pontinho picô de cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro e cinco correntinhas. Pego nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Olha só, esse aqui fica bem aqui no meio de cinco correntinhas, tá bom? Faço duas correntinhas. O pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo, o pontinho picô. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. O pontinho picô. Nesse último ponto alto, um ponto baixo. Então, gente, fica assim, ó. Fica um, dois, três, quatro pontinhos picôs. Nesse daqui, ó, o de cinco no meio. E depois, um, dois, três e quatro desse lado, dessa forma. Agora, nós vamos fazer o ponto alto duplo. Então, laço duas vezes. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho esse primeiro ponto baixo. E logo embaixo desse primeiro ponto baixo, eu tenho o ponto alto. Então, eu pego por trás desse ponto alto. E faço ponto alto duplo. Passo aqui por trás, ó. Tiro uma laçadinha da agulha. E fico com três laçadinhas na agulha. Tiro mais uma laçadinha da agulha. E fico com duas laçadinhas na agulha. Agora, eu tiro essas duas laçadinhas de uma vez só. Fiz o primeiro ponto alto duplo. Laço duas vezes. Vou pegar nesse último ponto baixo. Nessa mesma direção, eu tenho o ponto alto embaixo. Pego por trás desse ponto alto. E faço o ponto alto duplo. Tiro uma laçadinha da agulha. Ficando com três laçadinhas. Tiro mais uma laçadinha. Ficando com duas laçadinhas. Agora, tiro essas duas de uma vez só. Ficando assim, ó. Pego nesse primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. E faço o pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. O pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. O pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Faço as duas correntinhas, o pontinho picô, no próximo ponto alto, um ponto baixo. Olha só, já fiz os quatro, um, dois, três, quatro. Agora, faço o de cinco. Um, dois, três, quatro e cinco correntinhas. E o pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas, pontinho picô. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas, o pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou seguindo, gente, até ficar com os quatro pontinhos picô desse lado também. Duas correntinhas, pontinho picô. Nesse ponto alto, um ponto baixo. Olha só, tá ficando assim, ó. Agora, vou fazer os pontos altos duplo. Laço duas vezes. Venho nesse primeiro ponto baixo. Na mesma direção, pego no ponto alto. Pego por trás do ponto alto. E faço ponto alto duplo. Tiro uma vez da agulha. Fico com três laçadinhas. Tiro mais uma vez. Fico com duas laçadinhas. Agora, tiro as duas de uma vez só. Laço duas vezes. Pego nesse último ponto baixo. Na mesma direção, no ponto alto. Pego por trás. Faço ponto alto duplo. Tiro uma vez da agulha. Fico com três laçadinhas. Tiro mais uma vez. Fico com duas laçadinhas. E tiro as duas de uma vez só. Pego nesse primeiro ponto alto. Faço o ponto baixo. E aqui eu repito tudo novamente. Duas correntinhas. O pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pontinho picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. E assim, eu vou seguir por toda a volta. Lembrando que na parte reta, vocês podem trocar de agulha, tá bom? Se ficarem babadando. Vou finalizar por toda a volta dessa forma, até chegar no início pra fechar. Finalizei por toda a volta, chegando no início. Já fiz esse último aqui, ó. Fiz os pontinhos picôs. Agora, eu vou fazer os dois pontos altos duplos que está faltando aqui do início. Dou duas laçadinhas na agulha. Pego aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo. Na mesma direção, pego no ponto alto. Pego por trás dele. E faço o ponto alto duplo. Dou duas laçadas na agulha. Pego nesse último... Ponto baixo na mesma direção no ponto alto. Pego por trás do ponto alto. Faço o ponto alto duplo. Vou pegar agora aqui, ó. Nessa primeira correntinha do início e fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar esse fio. Tiro a agulha. Dou uma puxadinha aqui, ó. Pra arrematar, vou virar do lado avesso do trabalho. Aqui eu vou pegar uma agulha de tapeceiro pra ficar mais fácil. Vou passar esse fio aqui por dentro dessa agulha. Vou passar aqui, ó. Já volto. Já passei apenas uma pontinha na agulha. E agora, só escondendo esse fio nos pontos baixos. Olha só. Vou pegando com cuidado. E vou escondendo... Esse fio nos pontos baixos. Até ele ficar menor. Com bastante cuidado pra não aparecer lá do outro lado. Aqui eu vou tirar a agulha. E é só cortar o fio. Esse pedacinho de fio eu vou fazer do mesmo jeito. Vou esconder ele nos pontos altos ou nos pontos baixos, tá bom? Então, é isso. Vou esconder aqui e já volto. E a Gabriel, já vai chegar lá.